Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, mais uma polêmica fluindo aí junto ao Banco Inter. Banco Inter também sempre envolvendo em efeito de sala VIP, sempre trazendo problema para com seus clientes. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Bem gente, não sei se vocês sabem, o Banco Inter fez uma mudança drástica referente a salas VIP, que era antigamente Lounge Key, agora passou a ser Priority Pass. Até melhor ter o Priority Pass com mais benefício em salas VIP do que o Lounge Key. No entanto, eles tiraram os benefícios dos cartões adicionais para clientes chamados digitais. Já expliquei para vocês em vários vídeos, nas lives, no nosso blog, no nosso Instagram, explicando para vocês referente a essa mudança que acabou tirando os clientes que são digitais. Os adicionais poderiam usar a sala VIP, porque os adicionais não conseguem gerar QR Code. Já no segmento ilimitado, quando você gera o QR Code, gera QR Code também para os adicionais. Então os adicionais conseguem entrar e ter acesso ao Priority Pass. Já o cliente Inter comum não tem, que é cliente do gourmet, cliente por campanhas Inter Week, financiamento imobiliário, financiamento de empréstimos consignados, fatura quitada. Então esses clientes não conseguem gerar QR Code para os adicionais. Só que não acabou por aí. Isso já é uma polêmica que envolveu muitos clientes chateados com o Banco Inter, devido a essa mudança que pegou muita gente de surpresa. Porque muita gente fez o plano Inter do gourmet para ter os seis acessos às salas do lounge aqui, para compartilhar com os adicionais. Inclusive eu orientei os membros fazerem primeiro o nível Gold, né? Pegar cartões adicionais do Gold, que quando fizesse o gourmet, transformaria em Black. E assim muitos fizeram, porque eles não tinham outra escapatória a não ser fazer dessa forma. Porque o plano é R$450, são seis acessos a Lavip, quando você viaja pode usufruir de graça. Porque quando você fala R$450, é como se fosse uma anuidade. Só que tem os pontos que você vai ganhar e tem também acesso à sala VIP. Então acaba pagando esse custo tranquilamente. Ainda mais se você usasse o Inter do gourmet. Mas não para por aí, o pior está por vir agora, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa cláusula do Banco Inter, lá no contrato de cartões. Veja. Item 2.2.3 Não será possível acessar as salas VIP gratuitamente, Ainda que elegível nos termos da segmentação e ou campanha promocional aplicável ao apresentar E o cartão de crédito Inter E o cartão embarque apresentado for de viagem já realizada pelo cliente E I, I, I. O cartão de embarque apresentado estiver em stand-by E quarto, o cliente, né? Quando eu falo I, vai ter um, dois, três e quarto, tá? O cliente tentar acessar a sala VIP com mais de quatro horas de antecedência para voos. Bem, e o que que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que eu havia dito na live quando eu fui o primeiro canal do YouTube a trazer as mudanças do Banco Inter. Se vocês pegarem na internet, vocês vão ver que eu fui o primeiro canal do YouTube a entrar em uma live e trazer todas as informações para vocês do Inter. Alguns inscritos lá no Instagram achavam que teria o Launch Key e o Priority Pass. Eu disse que não, eles insistiam que teria os dois benefícios, eu falei que não teria, que acabaria o Launch Key e aí ficaram quietos, não falaram mais nada. E aí o que quer dizer isso daí? Isso quer dizer aquilo que eu já disse na live para vocês no nosso blog, que se você tentar passar o cartão do Inter na maquininha, você vai pagar entre 32 a 49 dólares dependendo da sala que você estiver usando. Então passar o cartão do Inter nas maquininhas de sala VIP jamais, porque se você fizer isso e tiver limite do cartão de crédito, será descontado o seu limite do cartão de crédito. Se você for um Inter do Gourmet que tiver limite do investimento, pode ser que passe e desconta do seu investimento. Então não faça isso de jeito algum, tá certo? As salas âmbar, só para vocês terem uma ideia, elas não permitem clientes do Inter e clientes do Bradesco no desembarque usar a sala VIP. Clientes do Bradesco é a Lunanquin, é o Diners, a América Express de Platinum, o cliente é Eterno. Então aquele acesso que você tem ilimitado no desembarque, nas salas âmbar, você não pode fazer isso, tá? Se você passar, a atendente pode até passar, mas vai cobrar de você também do acesso, então não faça isso, tá? E do Inter é proibido também. Só que o Inter colocou o seguinte, caso você faça isso, de usar no desembarque, eles irão te cobrar também 32 dólares, se não for na sala âmbar ou em outra sala. Então no desembarque, seja qual sala for, não pode. Se você não tiver uma passagem aérea que prove que você está viajando, né? Ele também pode te cobrar. E o Inter pode exigir de você o comprovante da passagem que você voou naquele dia. Então acaba ficando um pouco mais moroso para você viajar e usar o cartão do Inter, porque eles podem exigir de você o comprovante provando que você viajou. Caso você não tenha, eles podem te cobrar também o valor da taxa da sala VIP. E por fim, a pior situação é onde está no contrato, onde você vê o seguinte, o cliente tentar acessar a sala VIP com mais de 4 horas de antecedência para o voo. Ou seja, o Inter parece que ele quer controlar o seu tempo de acesso em sala VIP. Ou seja, o normal, só para você ter uma ideia, geralmente é 3 horas. O voo nacional a gente fala com 2 horas, 1 hora de antecedência. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo hoje com vocês, mas eu vou viajar para o Rio de Janeiro. E o meu voo é 7h15. Eu vou chegar 6h10. Então eu vou chegar bem em cima do horário. Mas o normal é você chegar com 2 horas antes para evitar problemas. No trânsito, com o aeroporto, check-in e tudo mais. Mas chegar com 3 horas antes não tem problema algum. O Inter fala de 4 horas. Então 3 horas antes do voo, o Inter não fala em cobrar de você. Mas quando ele fala aqui, olha bem, o cliente que tentou acessar a sala VIP com mais de 4 horas de antecedência. Ou seja, se você chegar com mais de 4 horas na sala VIP nacional, ele pode cobrar esse acesso de você também. Quando é voo internacional, geralmente são 3 horas de antecedência. Então até 4 horas o Inter não vai te cobrar nada. Mas se você chegar, por exemplo, no meio dia, o voo é 10h da noite. Você não vai fazer o check-in. Você passa direto lá no raio-x e entra. Então caso você passe cartão do Inter em mais de 4 horas, ele também vai te cobrar acesso da sala VIP. Então o que eu oriento vocês? Isso pessoal, é tanto cliente digital quanto cliente limitado. Então vocês tem o Priority Pass que tem o ilimitado do Inter, cliente com investimento lá 250 mil, cliente com investimento acima de 1 milhão, que é o Black Win, o cliente digital, que é tentarem fazer mais que 4 horas de sala VIP com o cartão Black do Inter, você pode pagar esses acessos. Então até 4 horas você pode ver no contrato que não cobra nada. Acima de 4 horas ele pode cobrar de você. Aqui fala, o cliente tentar acessar a sala VIP com mais de 4 horas de antecedência para voo. Então o que acontece? O Inter, logicamente, ele coloca umas cláusulas aí no contrato para evitar ter prejuízo com aqueles clientes ousados em sala VIP. Por exemplo, o cartão do Black ilimitado. Você sabe que você pode sair de uma sala VIP e ir para outra e fazer uma sequência de salas VIPs para poder ir conhecendo, visitar a sala VIP e tal. Não é errado fazer isso. Você tem o cartão ilimitado e ele te dá acesso para entrar em qualquer sala VIP. Então desde que passe o cartão e entrou numa boa, não tem nenhum problema. Só que aqui ele diz que se você fizer com mais de 4 horas, o seu voo, 2 da tarde, você chegou lá 8 da manhã e começou a usar o cartão, ele pode te cobrar sim. Então isso quer dizer também que parece que o Inter vai controlar o horário do seu voo. Então ficar atento a essas mudanças que estão no contrato atual das salas VIP, no contrato com o cartão do Banco Inter, para que você não tenha nenhuma surpresa depois na fatura. Bem gente, é ruim isso? É chato sim, porque quando tem essas cláusulas que fica escondida ali, porque cliente nenhum lê cláusula. Você sabe bem que a gente pega o cartão e já começa a usar, desbloqueia e tal, porque é muito comum ser bem parecido um banco com o outro. Mas quando esses bancos começam a colocar cláusulas que só ele sabe que o cliente não vai ler nada, acaba sim pegando de surpresa muitas pessoas. Eu já vi comentários no canal que vai cancelar o Inter do Gourmet, que vai cancelar a conta do Inter. Então assim, o Inter, ele acaba ganhando uma quantidade de clientes e perde também de outro lado, porque eles colocam umas situações que o cliente se sente um pouco prejudicado, com essas mudanças aí também. Principalmente essas cláusulas aqui que eu vi que elas são um pouquinho puxadas para o cliente do Banco Inter, tanto digital quanto o cliente Black e Black Win. Bem, gente, está aí para vocês as mudanças do Inter que vai acontecer a partir da mudança que houve junto ao Priority Pass, também mudanças para a cláusula dos contratos dos cartões do Banco Inter para você aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda, mais uma vez, em primeira mão para vocês aqui pelo nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Marcelo Beretta, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. William Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.